Para você ter uma ideia, segundo pesquisa do Semesp, que é o Sindicato das Instituições Privadas de Ensino Superior do Estado de São Paulo, quase 73% dos alunos de ciência da computação desistem da faculdade. A maioria dos alunos de ciência da computação acabam se frustrando, isso porque quase todos acreditam que o curso é somente sobre aquilo que já aprenderam referente a computadores, e que conquistar aquele diploma não é uma tarefa tão difícil assim. Acontece que esse é um erro muito comum, o aluno não é informado que durante o curso as aulas também serão abordadas de um ângulo científico. Mas o terror mesmo está nas matérias de cálculo, a maioria que ingressa na faculdade não teve uma base sólida de matemática básica durante o colegial, seja por falta de interesse do aluno, deficiência da educação aqui no Brasil, ou por simplesmente ter se formado há muito tempo atrás. E quando esse aluno chega na faculdade, por vergonha ou por simplesmente não se interessar por números, acaba negligenciando as disciplinas de cálculo, criando assim uma bola de neve de reprovações. Ou seja, as disciplinas não são tão fáceis quanto parecem ser no curso de ciência da computação. E esses não são os principais motivos que deixam os calouros e veteranos infelizes com o curso. O princípio de oferta e demanda é simples. Quanto mais demanda e menos oferta, mais altos são os preços. E é esse o problema que assola os estudantes de faculdades particulares. Em 2020, com tudo o que estava acontecendo no mundo, para não quebrar, as empresas começaram a enviar seus funcionários para trabalharem de casa, no modelo home office. A demanda por profissionais da tecnologia da informação disparou. Isso porque as empresas precisavam criar uma nova infraestrutura para continuar funcionando fora da empresa. Muitas faculdades, vendo o aumento da procura dos alunos pelos cursos de tecnologia, como ciência da computação, para suprirem essa demanda do mercado de trabalho, começaram a aumentar suas mensalidades. Em alguns casos, o valor da mensalidade superava o valor de cursos bastante quistos, como direito e contabilidade. Mas o problema não se limitava somente a isso. Começaram a circular relatos de totais descasos de certas instituições para com os alunos. Reclamações desde a falta de livros na biblioteca sobre as disciplinas, laboratórios de informática sem computadores ou sem manutenção adequada, até relatos de professores totalmente despreparados e desatualizados. Essas fontes podem ser consultadas em sites de reclamações como o famoso Reclame Aqui. Agora, será que todos esses fatores são o suficiente para alguém desistir do curso de computação? Hoje em dia, tudo está no online, desde o aprendizado até o seu futuro emprego. E você pode fazer a mesma coisa trabalhando por conta própria, através do modelo Freelancer, que basicamente é pegar trabalhos de programação nas suas horas vagas e fazer uma renda extra, como por exemplo, criando aplicativos. Mas para isso, você precisa saber programação e como criar aplicativos de maneira profissional. Se em pleno 2023, com essa crescente de usuários de smartphones, você ainda não domina os fundamentos de criar aplicativos, confere aqui na descrição um curso de desenvolvimento de aplicativo que eu te recomendo, para fazer online que não te enrola por anos cobrando taxas de matrículas e mensalidades caras. Para conferir, é só descer a tela aqui na descrição e acessar no primeiro link. Mas me conta aí o que você acha da faculdade de computação. Você conhecia todas essas questões e tinha noção da situação do curso de ciência da computação? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com um amigo e me segue lá no Instagram em arroba euemersongm. Aqui na tela tem dois outros vídeos, escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.